Abertura Boa noite a todos Muito prazer Estar aqui unida Com todos vocês Em comunhão Nesta Casa Abençoada Que é o Centro Espírita União Para falar dos ensinamentos de Jesus A luz da doutrina espírita Hoje especificamente Nós trataremos da lei de sociedade E é justamente em sociedade Quando eu falo comunhão Que nos encontramos Nós estamos aqui numa sociedade religiosa Assim como existe A sociedade familiar A sociedade comercial As sociedades diversas Que nós traçamos Em nossas existências E especificamente A lei de sociedade Ela está no livro dos espíritos No livro terceiro Intitulado Leis Morais Ela é uma dessas leis É a sexta lei E os nomes das leis Já dizem muito Eu vou linká-los rapidinho Porque daí a gente já vai entendendo Aos poucos o contexto De onde se encontra a lei de sociedade A primeira delas É a lei de adoração Seguida pela lei do trabalho A lei da reprodução Da conservação Da destruição A lei de sociedade Depois a sétima lei Que é a lei do progresso Lei da igualdade Da liberdade Da justiça Do amor e da caridade Seria a décima lei Então o que seriam Essas leis morais Esse conjunto Elas seriam as leis Da natureza Perfeitas Imutáveis E eternas Assim como o seu Criador Nós olhamos A Deus Pela sua obra Pela natureza E a lei de sociedade Ela também está inserida Na natureza E ela está gravada Justamente porque Somos parte Dessa natureza Em nós Na nossa consciência Nesse sentido Que temos Nessa voz interna Para o bem Que seria A consciência Da própria divindade Que nós temos em nós Então Quando nós observamos Esse conjunto De leis Nós temos que entender Para que então E qual seria a finalidade Dessas leis morais Então Nós temos Um certo caminho De indicação Do que seria o bem E toda vez Que nos afastamos Dessas leis morais Dessas leis naturais Nós encontramos Um incômodo Uma insatisfação Ou o que a gente Chama de infelicidade Quanto mais próximos Dessas leis morais Mais felizes Estamos Mais ajustados Estamos A obra de Deus A que são E toda a natureza Bom Bom Então Especificamente Na lei de sociedade Qual que seria O objetivo Por que Nós precisamos Estar com o outro Conviver com o outro Essa convivência Que muitas vezes É tão dolorida Qual seria A finalidade Por que Nós precisamos Dessa união social Dessa ajuda Mútua Desse esforço Conjunto Que é Estarmos com o outro Muitas vezes A gente entende Que nos bastamos Em si E não é assim Que funciona Quando se trata Da nossa espécie Nós precisamos Dividir as tarefas E é nessa divisão De tarefas Que nós Nos tornamos Mais fortes Por isso Precisamos Estar em sociedade Porque essa especialidade Essa capacidade Que temos De Nos Compartilhar Nos esforços É o que Por sua vez Nos torna mais fortes Né Então A Bíblia Já trazia Essa necessidade De união social A lei de sociedade Desde o seu capítulo Segundo Versículo 18 A Gênesis Já tratava O seguinte O ser humano Não nasceu Para o universo Né E o maior mandamento De Deus Também traz O próximo Como necessário Para a nossa sobrevivência Quando coloca Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a tinesa Bom Então Nós temos aí Outras evidências Que fazem Com que A gente Tenha essa certeza De que A lei de sociedade Que viver em sociedade É algo Necessário Para a sobrevivência Humana A primeira delas É a nossa capacidade De adaptação Qualquer animal Se ele colocar Em um ambiente oposto Aquele que é De costume Ele em regra Não sobrevive O urso polar Por exemplo Quando ele é colocado Na floresta amazônica Fatalmente Ele não vai Se adaptar E vai crescer A mesma coisa Acontece com o passarinho Na amazônia Que colocado na neve Também não vai sobreviver Já o ser humano Ele tem uma complexidade Neurológica Que faz com que Nós tenhamos Essa capacidade De adaptação Então Não importa As condições De pressão Atmosférico De temperatura Nós vamos nos adaptar E isso faz com que De certa forma Nós sejamos mais frágeis O bebê humano Seja mais frágil A girafinha O potreiro Ele já sai Nas primeiras horas De vida Ele já consegue Ficar em pé E fazer praticamente Todas as funções Todas as tarefas Que ele vai precisar Para executar Para toda Nas primeiras horas De vida Ele já é capaz De fazer tudo isso Porque ele tem Um cérebro mais simples Diferente do nosso Que por justamente Essa complexidade Essa capacidade Infinita de adaptação Se colocadas Em qualquer superfície Nós sobreviveremos Em qualquer superfície Da Terra Nós temos Essa capacidade Mais diferenciada Que faz com que O nosso cérebro Seja mais complexo E isso faz com que O bebê humano Seja frágil E essa fragilidade Nos faz precisar Do outro Precisar do pai Precisar da mãe Em infinitos anos De vida Até os 30 anos Alguns precisam Uma areia Porque por aí Vai até os 80 anos A gente não se preocupa A mãe, né? Enfim E essa fragilidade Do bebê Já mostra desde o início A necessidade Do ouvido em sociedade E o livro Dos espíritos Trata desse ponto Porque nós Temos esse hábito De nos compararmos Aos animais Principalmente Nessas questões De sobrevivência, né? Então é preciso A gente ter essa ideia De que realmente Nós vamos procurar Essa lei de sociedade Nem por instinto Nem por instinto mesmo Porque viver em sociedade Para nós Mais do que tudo É sobreviver Nós temos outras evidências Além dessa capacidade De educação Como, por exemplo A capacidade de comunicação A capacidade de fala Que é exclusiva Do ser humano Quando você vê Que a nossa comunicação Ela é muito mais Rebuscada Perto dos outros animais A gente percebe Que nós fomos feitos Para ser agregados Para bebermos juntos Para nos entender E nos comunicar Com o outro Bom E outro detalhe Que traz essas evidências Da lei de sociedade É a nossa fragilidade Não só neurológica Para o bebê Como o do ser humano adulto Qualquer joguatirica Com uma pancada É capaz de nos abater Na verdade Um cachorro O bravo Pode muitas vezes Levar o ser humano Ao desencarno O corpo físico Perecer Nós não conseguimos Em espécie mesmo Sobreviver sozinhos Somos frágeis Por natureza Né? Bom Nesse sentido É importante também Nós vermos Que existem Na nossa sociedade Essas diversas esferas De convivência O que seriam As esferas De convivência Que é onde começa Na verdade O problema Para nós Humanos Imperfeitos Que seria Viver em sociedade Né? Nós temos Por exemplo Vários núcleos Que são Essas Esforços Essa união De esforços Que é cada sociedade Por exemplo Nós temos Um núcleo familiar Em que nós temos Todos os momentos Em que a sociedade Vai se reunindo Em seus pequenos números São as chamadas Esferas de convivência Bom E aí Esse conceito De sociedade Com esse fim Mais amplo É essa união De esforços Para o bem comum Mais uma vez Né? O bonito E com essa finalidade Seja familiar Religiosa Comercial Empresarial Ou momentânea Numa reforma Por exemplo De um apartamento Você vai conviver Com várias pessoas Muitas vezes Dentro da sua própria casa E você vai ter Que ceder Em alguns momentos Né? Ou no hall Ali que você está Com os vizinhos Que dividem a porta Em cada situação Com aquele regimento Né? Teres que era Com o mundo O condomínio Que você convive Os caixos Do supermercado Em todo momento Nós vamos estar Em conveniência Em sociedade Tá bom Então Considerando Que nós somos Esses Cidadãos Do mundo Quando os espíritos Respondem Nesse capítulo No livro Os espíritos Sobre a necessidade De se viver Em sociedade Eles colocam Para nós Um adverbo A chatismo Que é Certamente É necessário Viver em sociedade Certamente Aí Vem na sequência O questionamento Sobre o isolamento Bom Seria contrário Na lei de sociedade De certa forma O isolamento Seria um desajuste A essa lei Eu estaria me afastando Da lei de sociedade E Eu poderia me furtar Da lei de sociedade Em não conviver Em evitar o próximo Em me afastar E o que acontece Quando a gente faz isso? A resposta Ela vem De uma forma bem clara Porque deixar de conviver Com o outro Pode levar A nos tornar Com o encolodecimento Do egoísmo Nos tornar Mais embrutecidos Em algumas situações Debritados Até mesmo E adoecidos Piscamente Pela falta De convívio Social A solidão Muitas vezes Nesses pontos Ela é vista Até como punição Quando nós temos Por exemplo A solitária Um desídio Por mais que você Esteja em um momento Hostil Aquele ser humano Submetido A um isolamento Que tem até um limite Por pior situação Que ele tenha cometido Ele tem que ter um limite De no máximo 30 dias Porque a mente dele Não sobrevive aqui Então Nesse aspecto Dá para ver Que você privar Do ser humano Do convívio Ainda que um convívio Desgastante Como uma situação Carcerária É algo Que adoece Sim A gente Né E aí Essa construção Muitas vezes Ela se torna No que eles chamam De construção Do nosso eu Quando nós vivemos Com o outro Nós aprendemos Nesse contato Por meio Das convenções Sociais Dessa troca De opiniões E tudo mais É Esse ajuste Que nós fazemos Que muitas vezes Nós nos afastamos De nós mesmos Porque estar com o outro É ceder Muitas vezes De si Para que nós Possamos encontrar O eu do outro E é aí que nós Temos o conflito Né Quando você se afasta De si Para poder estar Com o outro E é aí que está A arte Desse equilíbrio Para que você possa Viver em sociedade Esse é o problema Porque a gente tem Que conviver Com todo mundo O sol Para todos nós Assim na Bíblia Deus faz nascer O sol Sobre os justos E os injustos Então muitas vezes Nós não podemos Escolher com quem conviver A gente tem que conviver Com quem pensa igual Com quem pensa diferente Né Com quem nos agrada E com quem nos desagrada E temos que nos ajustar Em nosso eu Ser dentro da gente Para que a gente Possa estar Ou suportar Ou viver Ou não viver Com o outro Em todas aquelas esferas De convivência Que eu mencionei Em família Muitas vezes A gente acha que É mais difícil Mas às vezes É até mais fácil Porque você consegue Se afastar De uma forma mais fácil Porque às vezes É um momento profissional Em que você não pode escolher Os colegas de trabalho Né Mas também Tem vários nuances Desse desse ponto Né Então A gente lidando Com essas vontades Com essas ideias diferentes Com essas personalidades É que nós vamos encontrar O nosso maior desafio Né E por isso Há esse exercício Em relação ao egoísmo Porque você se afasta De si Para estar Com o mundo Muito bem Esse 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 equilíbrio E essa convivência Muitas vezes Ela te vem Da nossa própria Programação Encarnatória Né Muitas vezes A convivência Com os afetos Harmônicos E os afetos Desarmônicos Ela faz parte Também Do processo De um programa Reencarnatório De cada ser Para o nosso próprio Burilamento Para o nosso próprio Progresso Para que se cumpra Além do progresso Em nós No outro E na sociedade E assim Vários nichos Sociais Várias esferas De convivência Vão sendo feitas Para que a gente Possa progredir Juntos Porque é justamente Na diferença Que a gente Progride Aí Nós temos que ter Essa ideia De que Muitas vezes Abrir mão de si Abandonar a si Para estar com o outro É entender que esse outro Ele tem também Um universo Muito parecido com o meu Muito diferente Mas ao mesmo tempo Muito parecido Porque nós também Estamos juntos Numa terra Que também não deixa De ser uma sociedade Que apesar de ter Uma longa escala De espíritos De várias Revoluções Mas níveis evolutivos Somos de certa forma Semelhantes Também nos atraímos Então Temos diferenças De maior ou menor grau Mas essas diferenças Não são tantas manhas A ponto de que nós Não possamos conviver Com o outro Nesse ponto Então É importante A gente dizer aqui Que nós não estamos Condenando Quando se trata Da lei de sociedade Aquele recolhimento Innecessário Que muitas vezes Nós precisamos ter Então O que os espíritos Condenam O que os espíritos Nesse topo É o isolamento Absoluto E não o isolamento Relativo Que é considerado Até um certo ponto De equilíbrio Da lei de sociedade Porque muitas vezes A existência Ela nos pesa E a gente precisa Se afastar Das pessoas Com quem convivemos Das múltiplas tarefas Que assumimos Das múltiplas formas Que nos mostramos No mundo A mãe Nós não O filho O profissional O pai O marido Os irmãos E principalmente Quando essa relação Ela tem Um ponto de tensão Então é necessário Sim esse afastamento Muitas vezes Para que nós possamos Nos encontrar E aí muitas vezes O indivíduo Ele tem essa vontade De se isolar Uma vontade espontânea E nesse ponto É importante A gente fazer A diferenciação Nesse histórico De isolamento O que os espíritos Nos trazem Com os espíritos Nesse capítulo É que O isolamento Absoluto Contínuo É considerado Um duplo egoísmo Justamente porque Cerceia Todo esse ponto Que eu trouxe Até aqui Esse momento Porém Nós temos Por exemplo Um momento De silêncio Para recolhimento Para meditação Ou até mesmo O isolamento Relativo Que é quando Essa pessoa Tira umas férias Né Do próximo Ou dos seus papéis Sociais E aí Nós temos Também Muitas vezes O que acontece Que é o isolamento Às vezes Em multidão Nós vamos criando Pequenos nichos De convivência E mesmo estando Com várias pessoas Nós vamos procurando Pequenos grupos Que se afinizam Melhor Com as nossas ideias Para que ali A gente encontre Um conforto E aí Você está Às vezes Junto E fazendo Pequenas Separações Pequenas As agregações Para você Encontrar-se Só com aqueles Que são Semelhantes Né E aí A gente vai fazer A diferenciação De dois conceitos Muito importantes Que é o conceito De solidão E o conceito De solitude Para a gente entender Esse equilíbrio Melhor Entre esse afastamento E o isolamento Que é o que é Condenado O que seria Então A solidão A solidão Seria Esse sentido De dor De tristeza De vazio De você querer A companhia do outro E você não ter Você querer Estar com o outro Querer estar com ele E não poder estar Ou não conseguir Estar Não conseguir Conviver Então A solidão Ela dá certo Os chamados Gatilhos Para aquilo Que nós chamamos De fuga Ou muitas vezes De distúrbios mentais Ou a solidão Às vezes Em decorrência Da perda Do luto Que muitas vezes As pessoas Enfrentam Pelo desencarne De alguém próximo Então A pessoa Muitas vezes Ela se sente sozinha Mesmo na presença De outras pessoas Ou então Muitas vezes Um castigo Uma punição Ou porque as pessoas Se afastam de você Ou porque você Se afasta Ou como exemplo Por exemplo Da solidão Como forma de tortura Que você tem Em relação ao sistema Carcerário E tudo mais Então Isso seria muito Diferente Do que a gente chama Hoje em dia De solitude Que seria algo Mais positivo É um sentimento Mais voluntário Da pessoa De não estar Naquela condição Você escolhe Estar sozinho E você é feliz Com aquela condição E muitas vezes Isso é feito Para que você Possa ter um Crescimento espiritual Ou fazer um trabalho Específico E há nesse momento Um fortalecimento Do auto amor Da autoconfiança E não Um sentimento negativo De estar só De querer estar com alguém E não poder Isso seria A solitude Que são Esses momentos De meditação De criação De imaginação De trabalho De estudo Ou às vezes Até mesmo De repouso De recomposição Para que você Possa se reencontrar E é nesse equilíbrio Que a gente pode fazer Nesse contato De se conectar Com si De se conectar Com o outro Que você vai Se harmonizando Com as leis Da natureza E nesse caso Com a lei de sociedade E isso não é Combinado Esse afastamento Não é Combinado Não é um isolamento Uma solidão Um sentimento Um fugir Do outro Para evitar E se furtar A convivência Ou se furtar Daquilo que a gente Bom E aí Diante de todo Esse contexto Nós precisamos Nos questionar Como tem sido A nossa convivência Com o outro Essa é a reflexão Que nós temos que fazer Nessa noite Como tem sido Como eu estou Com as minhas esferas De convivência Como eu estou Lidando com esse sentimento De solidão De solitude Eu estou sabendo Me equilibrar Em relação a isso Eu estou sabendo Como viver com o outro Estou sabendo O momento de me afastar Para não tensionar Aquela relação Naquele ambiente Estou sabendo Como comunicar Com o outro Principalmente Como tem sido A minha comunicação Né É E nós temos que ter Essa sensibilidade Muitas vezes O modo de falar A comunicação Que nós fazemos Faz com que Fique tudo mais difícil Mesmo Nessa esfera De convivência Calil Gibran Ele traz Um poema Muito bonito Em relação A essa questão Da convivência Ele tem isso Com muita sensibilidade E eu vou ler Esse trechinho Bem pequenininho Mas basicamente Ele fala O seguinte Amai-nos um ao outro Mas não faz paz Do amor um brilhão No caso Da convivência Com os monges Por exemplo Que haja Na mesma harmonia Dai-lhe nossos corações E estar junto E estar junto Da necessidade Da rei de sociedade De conviver De que está no estilo De natureza humana E também Do encontrar-se De saber Conver com o outro Em harmonia Quer dizer Seja amigo Do seu vizinho Mas não derrubre O muro Que separa Dos dos morados Sai do espaço Sai do limite Sai do equilíbrio Entre estar com o outro Isso é sensibilidade Porque é muito difícil A gente entender Que a individualidade Do outro Também precisa Dessa privacidade E muitas vezes Não é no mau sentido A gente tem De um tubo E trece De ajudar De compreender Mas a gente Na verdade Quer definir O comportamento do outro E geralmente Pela nossa regra Pela nosso comportamento A gente Pensa que As pessoas Têm que fazer Do nosso modo Invade a consciência Alheia E não respeita Essa privacidade Que muitas vezes A pessoa pede A pessoa se afasta E você vai lá atrás Principalmente Na situação de diferença Você continua Buscando E essa pessoa Tanto se afastando E se recolhendo Muitas vezes Numa discussão A gente não sabe Respeitar esse espaço Do outro Né? E Jesus Também não entra Sem ser convidado Né? Quando ele Ajuda Ele pede Para que a gente Busque ajuda Né? Não entra Sem ser chamado E é esse respeito A privacidade Do outro A individualidade Do outro A consciência Do outro A escolha Do outro E a imperfeição Do outro Que naquele momento Tela Nessa forma A pessoa A pessoa vai receber Então nós Então nós temos Que desenvolver Essa cultura Do diálogo Que é esse espaço De construção De ideias De enriquecimento E não Essa cultura Do debate Né? Que a gente Chama pra briga Que pressupõe Um vitorioso E um devotado Né? Você entra na discussão Achando que tá saindo Vitorioso E que aquele Tá saindo devotado Não Nem você tá vitorioso Nem a pessoa tá devotada Se você entrou Num debate Nesse nível Os dois Estão devotados Porque nenhum Se enriqueceu Vocês não conseguiram Conversar Não é um diálogo Né? Bom E aí A gente pega O exemplo De Jesus Né? No livro Vinha de Luz Do Chico Xavier Nós temos Uma 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 lição Muito bonita Nesse aspecto Chama Não se afastes E Eu vou Curtar um pedaço Mais específico Que fala Dessa questão Da rede de sociedade Que traz assim O mestre Não fugiu Os discípulos Estes É que fugiram Dele No extremo Testemunho O divino Servidor Não se afastou Dos homens Estes É que Expulsaram Pela Procificação Dolorosa A fidelidade Até o fim Não significa Adoração Perpétua Mas Que Não te afastes Dos lugares De luta Muitas vezes Você se afastar Daquele colega De trabalho Desagradável Ou daquele Familiar Que não te agrada Ou que é muito Diferente de você É fazer isso É se afastar Do lugar de luta Não, claro Naquele momento Que você precisa Do seu recolhimento Do ateres Para evitar Um certo Descobro De sabor Maior Com aquela Pessoa Mas que isso Não seja Contínuo O tempo Todo Ao ponto De você Isolar Totalmente Aquela Pessoa Ou se Isolar No mundo Ele Ele escolheu Pessoas Simples Para ajudar Essencialmente Diferentes Umas Às Outras Eles não Eram iguais Eles eram Bem diferentes Tinha os exaltados Os místicos Os práticos Os emotivos E eles soube Conviver Com as Diferências De cada um E aceitar Essa interpelação Destacando A importância Da tolerância É inútil Tentar Uniformizar E pretender Que nunca Haja Discussão E entendimento Diferente Desde Que em clima De respeito A força De uma sociedade Nasce Da diferença Buscar O que existe Positivo E admirável No diferente De mim Especialmente Porque Não somos Perfeitos E o convívio Equilibrado Revelam Que há algo De bom Em cada um De nós Bom É Ter um positivo No outro Muitas vezes Facilita Para que nós Possamos desenvolver Essa aceitação Porque tem gente Que às vezes A gente olha E a pessoa Fala Gente Por mais que eu Esforço Não consigo Achar Uma virtude Nesse ser Para que eu Consiga conviver Com ele Para que eu Consiga gostar E consente Gente Se você não Conseguir Pergunta Para a mãe dele Pergunta Para a mãe dele Ela vai te falar Uma virtude Né E você vai Conseguir conviver Porque a partir Dali Você vai ver Não Tá bom Mas ele é um bom pai Não Mas ele é uma ótima profissional Uma pessoa Difícil no meu lado de trabalho Aí você olha Às vezes A pessoa causa Na sua vida Ela atrapalha O seu ambiente profissional Aí você vai falar Não Mas ela tem um ponto Aqui Que ela pode me trazer Porque ninguém É tão desprovido De conhecimento Que não tem O que te ensinar E ninguém É tão sabedão O tempo todo Que não tem O que aprender Com ele Então Muitas vezes Essa situação De perguntar Para a mãe Ou perguntar Para uma pessoa Que gosta muito Daquela pessoa Uma virtude Aí fala Fala bem O que você acha A pessoa vai te trazer Toda a condição Né Tem uma anedota Muito famosa Que eu não sei Se a maioria daqui Conhece De uma pessoa Que não falava mal De ninguém Ela não falava mal De ninguém E aí Uma pessoa Se dispõe a desafiar Essa senhora A falar mal Na pessoa No ambiente religioso Na sociedade religiosa Que ela vem aqui Aí eles começaram A falar E ele falou assim Não Eu vou falar Para ela A pessoa tinha uma criança Em demônios Ela falou Eu vou falar mal De um capeta Vamos ver Essa mulher De um capeta Ela vai ter que falar mal Ela falou Fulana O que você acha De um capeta Ela falou assim Ô rapazinho trabalhador Essa é a maior virtude Você olhar O positivo Para que você possa Conviver com ele Então Ô rapazinho trabalhador Né gente Ele trabalha bastante Isso facilita Né Bom Partindo aqui já Com o cerramento Tem lá Nesse capítulo Também Da lei de sociedade As hipóteses De isolamento Que são vistas Como positivas Não como Do egoísmo Que é um isolamento Genérico Nós temos Por exemplo Os isolamentos Para prestar serviços Para a sociedade Como acontece Com os cientistas Por exemplo Que se isolam Muitas vezes Lá no colo Sergérico Onde não tem ninguém Para descobrir Alguma coisa Para fazer uma grande Descoberta científica Uma grande cura Para a humanidade Esse isolamento Não é condenado Assim como Também não é Aqueles retiros Que retornam Certos trabalhos Tem um exemplo Muito bonito Na banda Queen Quando eles fizeram Um álbum Da Boeira e Radisódia Em que eles precisavam Criar um álbum Em si E era uma banda Eles não estavam Totalmente isolados Mas de certa forma Eles foram Para uma casa E se isolaram Do mundo Naquele local No campo Geralmente Que está na natureza E tudo mais Eles se isolam Muitas vezes Dos familiares Para produzir Um grande álbum Uma grande obra Esse exemplo Na música Mas tem vários exemplos E foi até difícil Que eles Naquela esfera De convivência Da banda Sentiam falta De muitas coisas De muitas pessoas Mas eles precisavam Desenvolver Ali naquele trabalho E também Os isolamentos Que acontecem Muitas vezes Para você trabalhar Em alcance Daqueles que sofrem Isso aí Na verdade Eles colocam Os espíritos Como um duplo mérito Diferente do duplo egoísmo Então aquelas pessoas Que abrem mão Muitas vezes Dos seus prazeres Materiais Para servir ao outro E muitas vezes Elas estão dando Cumprimento Além do trabalho Que é uma das outras Leis morais Que eu coloquei Para o começo Hoje para vocês E aí tem também A questão do voto Do silêncio Que é considerado Uma tolice Esse termo Que é utilizado Na resposta Porque o uso Da palavra Não é condenado Muito pelo contrário A palavra É uma das evidências Da lei de sociedade O que é condenado É o abuso Dela Então a gente Tem esse costume Muito de fazer Estatologia O silêncio Conhecemos o ditado Muito falam Mas dá um dia Para falo Temos dois ouvidos Mas peraí Não é o abuso Da palavra Não é a palavra O uso Da palavra Que é condenado Mas o abuso Dela E por fim Nós temos também Um aspecto Que é tratado Na minha sociedade Muito especificamente Que são Os laços De família A convivência Familiar Essa esfera De convivência Específica Que é o lar Das pessoas E aí Nós temos A comparação Que é feita Na pergunta No livro dos espíritos Com os animais Porque é muito comum A gente ouvi falar isso Não é não O boi A vaca O leão O leão Nasce E já sai Para a vida Ele não fica A vida inteira Na casa Da mãe Do pai E a gente Que é ser humano A gente tem Essa mania De ficar com a cria O tempo todo E tudo mais E questiona Essa questão Da família Humana Como sendo Algo ruim Não é É justamente O contrário A essa resposta Nos afastarmos Dessa convivência Familiar Nos tornaria Sim Mais brutos E nos prejudicaria O progresso moral E eles Respondem De uma forma Bem taxativa Por que vocês continuam Se comparando com os animais Nós já passamos Desse nível Dessa fase E nós já somos seres humanos Nós temos outras esferas Outros progressos Para fazer E nós temos também Atenções anteriores Da inexistências anteriores Que justificam Essa necessidade Da vida familiar Nós temos uma destinação Diversa Dos animais Simples assim E por fim Jesus traz Na regia de Mateus Capítulo 12 Versículos 46 50 Os meus irmãos Eles se fechando Se fechando para todo o resto E muitas vezes A gente encontra Identidade também Muitas vezes Mais na esfera externa A família da gente Os amigos Que são as pessoas Que às vezes Convivem com a gente Em determinado momento Na esfera do trabalho Como eu falei Ou na esfera Do antiloméstico Então Eu acredito Que Ainda aqui também Nessa sociedade religiosa Nessa casa querida Que vivemos Muito aprendemos Muito convivemos Muito trocamos E muito Nos enriquecemos E saibamos Sempre convivendo Em todas essas esferas Da melhor forma Muito obrigada Senhor Jesus Nós te agradecemos Mestre amigo Esses minutos Que tivemos Que pudessem Se prolongar Em nossa vida De felicidade Eterna Porque se ela Não existe Senhor Hoje Nós aprendemos Que podemos Tê-la Através Da própria existência No cultivo Do mundo Senhor e Mestre Nós te agradecemos Os amigos Te agradecemos Tudo aquilo Que recebemos Dos outros E te rogamos Senhor Possamos Retribuir Mais e mais Na medida Daquilo Que recebemos Seja conosco Senhor Nesse aprendizado Maior Se somos Felizes Que possamos Repartir Como o próximo A felicidade E se somos Senhor Como na noite De hoje No aprendizado Queremos Repartir Os talentos Que recebemos Para alguém Que possa Aproveitá-los Neste Jesus Nós te agradecemos Mais uma vez A bênção Dos amigos A bênção Da noite De hoje E que rogamos Mostramos Tê-los Hoje Agora A bênção A bênção E aí